Bom, meu nome é o Elberst, pra alguns eu sou o Beto, pra outros o Betinho, e tem uns dois que estão me chamando aí de quê? Betão! Bom, quase fica escondido aqui atrás, né? Pareço ter 20 anos de idade, mas já tenho 42. Sou casado há 14 anos com a Daniela, temos dois filhos, o Juan com 11 anos e o Miguel com 8 aninhos de idade. Pasmem, os dois com 11 e com 8 anos já são pregadores do Evangelho. Ó, há poucos meses atrás, o de 8 anos, o Miguel, pregou sabe onde? No Congresso Estadual de Pregadores de Minas Gerais. Mais de 700 pregadores se desmancharam em lágrimas, vendo o Miguelzinho de 8 anos anunciando a Palavra de Deus. Uma salva de palmas, isso é avivamento, meu irmão! Isso é avivamento. Pois bem, moro em Sete Lagoas, sou fundador da Comunidade Marca, daqui a pouco eu falo um pouco do nosso carisma. A nossa casa de missão é em Sete Lagoas, somos uma comunidade de vida e aliança. Mas eu sou nascido e criado na Cidade do Fogo. A Cidade do Fogo, claro, é contagem. Tem contagem isso aqui? Ó, glória, ó lá, ó. Muito povo avivado. É por isso que a colo de Deus foi parar lá, né? Lá o fogo desce mesmo. Graças a Deus, mas hoje nossa casa de missão é vizinho, ali em Sete Lagoas. Como eu disse, eu sou fundador de uma comunidade que tem por nome Marca. Na verdade, Marca é uma sigla que significa Missão de Avivamento e Redenção Comunidade Católica. Marca se escreve com dois Cs, Missão de Avivamento e Redenção Comunidade Católica. M-A-R-C-C-A, Marca. Já no nosso nome está o nosso carisma, que é justamente o avivamento e a redenção. Fazemos um trabalho missionário com os irmãos de rua, onde nós levamos comida, roupa, calçado, cobertor. A palavra de Deus para eles. Escutamos um pouco da história de vida daqueles irmãos. E semanalmente, nós vamos nos presídios e evangelizamos os nossos irmãos nos sistemas carcerários. Um presídio masculino e feminino. E também para crianças e adolescentes, no CEIPs. Fazemos esse rodízio no presídio comum, mas também na APAC, masculino e feminino. Quinta, sexta e sábado, nós fazemos esse trabalho em Belo Horizonte e em Sete Lagoas, que é a nossa cidade. Isso é um pouco de avivamento, mas também um pouco de redenção. Eu falo dentro daquilo que o Senhor nos chamou a viver no nosso carisma. Não existe redenção sem avivamento, meu irmão. E tampouco avivamento sem redenção. Para mim, redenção e avivamento estão intimamente ligados um ao outro. Não tem como pensar em avivamento sem pensar em avivamento. Amanhã, talvez eu fale um pouco mais disso. Mas, eu fiz essa introdução já me apresentando, falando um pouco do nosso carisma. Até porque você precisa saber quem é que está aqui. Não é só o Betinho. É toda uma comunidade que agora está na nossa casa de missão, intercedendo. Para que essa missão toda aqui, durante esse final de semana. E daqui eu já vou para Medianeira, aqui no Paraná. E fico a semana até quinta-feira lá. Então, dentro da comunidade tem um grupo de pessoas que rezam. Que está intercedendo por tudo isso que está acontecendo aqui agora. Na verdade, eu costumo dizer que eu sou aquele que agora está com o microfone nas mãos. Mas, por trás de mim, tem muita gente. Somos um carisma. Achei muito de Deus. Eu não sei se foi o Flavinho. Não, foi uma das pessoas que o Everton chamou para orar aqui. E alguém disse, agradecendo a Deus. Pelas diversidades de carismas que está aqui. Quem é que foi que fez essa oração? Quem é? Quem é? Ele lá. Muito bem. E é isso mesmo. Gente, nós não temos ideia da riqueza que é estarmos aqui hoje, neste final de semana. E eu me sinto lisonjeado em ter que pregar esse tema aqui agora. Eu falo que eu fui privilegiado neste final de semana em falar o tema que me foi proposto para essa comunidade. Até porque eu entendo que a minha responsabilidade só aumentou porque o Hugo pediu para que eu falasse do avivamento que vem pelas mãos da Virgem Maria. Eu sinto uma responsabilidade muito grande, até porque esse é o carisma dessa comunidade, colo de Deus. A propósito, eu devo dizer a vocês que em novembro nós vamos ter um outro encontro. Que nós fazemos todos os anos, reunimos todas as pessoas que querem ir para experimentar esta graça, esse mover que é o avivamento. Ali, nesse ajuntamento de pessoas que é um encontro, somos um. Nós realizamos todos os anos e exatamente nesse ano, providencialmente, o tema do Somos Um é o ventre de Maria. E eu me sinto muito agraciado em ter que dizer para vocês hoje, desse avivamento que passa pelas mãos de Maria. Abre a tua Bíblia. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Vamos tentar discernir o que Deus tem a nos dizer nesta noite. Atos 1, 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Atos 1, 12. Amém? Amém, igreja? Misericórdia. Atos Apóstolos, capítulo 1. Acharam? Versículo 12. Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém. A distância é pequena. A de uma caminhada de sábado, tendo entrado na cidade, subiram a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Simão, o Zelota, e Judas, o filho de Tiago. Todos estes, unânime, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Palavra do Senhor. Você crê que a palavra de Deus pode transformar a sua vida nesta noite? Sim ou não? Você crê que a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz? Mais penetrante que uma espada de dois gumes? Fecha seus olhos e agradeça. Louve a Deus por esta poderosa palavra. Abra sua boca. Eu quero ouvir o som da sua voz. Vai agradecendo, cristão católico. Vai, meu irmão, minha irmã. Louve, agradeça, bendiga o Senhor pela poderosa palavra dele nesta noite. Fala, Senhor, eu quero dar ouvidos à Tua palavra. Ser atento à Tua palavra que é poderosa. Sim, dar livre acesso à Tua poderosa palavra, porque eu creio que a Tua palavra é viva e eficaz. Mais penetrante que uma espada de dois gumes. Vai dizer o salmista, a Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Sim, como o profeta Isaías vai dizer, ela é como a chuva que cai na terra. Não volta para Ti, ó Deus, sem antes produzir todos os efeitos necessários na nossa vida. Assim é a Tua palavra e eu quero profetizar sobre a minha vida hoje. Vai profetizando, minha irmã. Vai profetizando, meu irmão. Esta palavra poderosa sobre a Tua vida. Enquanto você abre a Tua boca, Deus vai trabalhando em Teu favor. Enquanto você abre a Tua boca, o céu vai se movendo para que a palavra penetre e transforme todas as coisas. Enquanto você louva, enquanto você agradece, eu quero convidar você a dar uma calorosa salma de palmas para a poderosa palavra do Senhor. Louve, agradeça e aplauda a palavra para que a palavra do Senhor produza frutos de santidade. Frutos cem por um, sessenta por um, trinta por um, para a glória do nome do nosso Deus. Amém. Aleluia. Gente. Maravilhoso, ó Senhor. Aleluia, fala. Você quer fogo alto, de vez em quando você dá um glória a Deus, um amém, um aleluia e pula da cadeira para mim, beleza? Beleza, vocês não vão sentir frio, eu aproveito. É. Veja. Então, do monte chamado das oliveiras, eles voltaram para Jerusalém. Por que é que eles fizeram isso? Simples. Jesus morreu no alto da cruz do madeiro. E tendo ressuscitado ao terceiro dia. Subiu aos céus. Só que, antes, quando Jesus ressuscita, a palavra diz que Jesus caminhou com eles durante quarenta dias na terra. Fala para o seu irmão, quarenta dias. Jesus andou na terra. Num corpo glorioso. Acontece, que quando chegou no dia de número quarenta. Ou seja, o último dia de Jesus, com um corpo glorioso aqui na terra. Jesus vai dar uma ordem para os discípulos. Fala para o seu irmão, Jesus deu uma ordem. Não foi um pedido. Nenhuma orientação. Foi uma ordem. E qual foi a ordem de Jesus? Jesus ordenou-lhes, que eles voltassem para Jerusalém. E esperassem em Jerusalém, o cumprimento da promessa do Pai. Porque segundo o Senhor Jesus, ele diz assim, João batizou com água. Mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Jesus está dizendo para eles, vocês precisam voltar para Jerusalém. Porque tem uma promessa do Pai, e que vocês estão ouvindo da minha boca. A Bíblia fala que Jesus faz questão de dizer, que é uma promessa que sai da boca dele. A promessa do Pai, tem uma promessa em Jerusalém para vocês. Então fique em Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Porque em Jerusalém, vocês vão receber um batismo diferente do batismo de João. E qual era o batismo de João? Jesus vai dizer, João batizou com água. Mas daqui a pouco, vocês vão receber aquele batismo que João falou em Lucas 3,16. Lá, ele apontava para Jesus e dizia, olha, eu sou menor que ele. O meu batismo é batismo de água. Mas ele, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele batiza no fogo. Jesus está dizendo, daqui a pouco, vocês vão conhecer o que é o batismo de fogo. Fala para o seu irmão. Daqui a pouco, você vai conhecer o que é o Farinite. Eu estou doido para chegar a hora do Farinite. Ah, vocês só estão falando em chutar pau de barraca, eu estou doido para chutar logo. Jesus deu uma ordem. Veja. Ei, para quem não gosta do reteté, essa foi a última palavra de Jesus aqui na terra. Volta para lá, porque você não recebeu o fogo. E foi embora o céu. Sabe que hora que Jesus fez isso? Na hora da Eucaristia. No partir do pão, comendo com eles. No último dia, na última hora, no último momento. Ele fala, volta para Jerusalém. Porque em Jerusalém tem uma promessa. Sabe o que é Jerusalém, meu irmão? Sabe o que é Jerusalém, minha irmã? Eu já falo para você. Jerusalém é lugar da cruz, Flavinho. Jerusalém é lugar do Calvário, meu querido. Jerusalém é lugar de morte. Jerusalém é lugar de mártir. Jerusalém é lugar do martírio. Jerusalém é lugar do derramamento de sangue. Jerusalém é lugar de dor. Jerusalém é lugar que ninguém quer. Todo mundo foge. Sabe por quê? Porque Jerusalém é lugar da cruz. Jerusalém é onde você tem que pegar mesmo a cruz. E abraçar ela até o fim. E se possível for morrer nela. Jerusalém, querido, não é lugar para qualquer um. Jerusalém não é qualquer lugar aí. Não é qualquer porta de boteco aberta em qualquer lugar. Jerusalém se chama Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja da cruz. A igreja dos mártires. A igreja do derramamento de sangue. Jerusalém é a igreja de Jesus. É por isso que Jesus dá uma ordem. Ei, meu irmão, você está fugindo de quê, minha irmã? Você está correndo da cruz por quê? Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade, querido? Ou você é católico? Ou você pode ir para qualquer outro lugar? Porque a minha igreja, Jesus diz, a minha igreja, que é a igreja dele. É a igreja de Marte. É a igreja de quem? Que é a cruz. Por isso ele dá uma ordem. Fique em Jerusalém. Espere em Jerusalém. O cumprimento da promessa do Pai. Jesus dá uma ordem. E eu fico imaginando. Essa é a melhor parte. Por que que eles estavam fugindo de Jerusalém? Porque estavam com medo da cruz. Mataram Jesus do jeito que matou ele, que é o mestre. Agora vai picar a gente em pedacinho. Vamos fugir daqui, que aqui não é o nosso lugar mais. Mas, ei, acho que foi o Everton que falou aqui. Vai levar seu nome para o padre. Vai levar seu nome para o bispo. Você vai sofrer. Prepara. Mas não fuja não, pelo amor de Deus, ó. Eles, ó. Vão morando aqui. Vão matar a gente e picar em pedacinhos. Jesus, então... Opa. Sai daqui para não dar a microfonia. Então, eu imagino eles correndo. Jerusalém. Aí Jesus... Opa. Jesus não deixa nem eles irem muito longe. Vê que estava mais ou menos perto, né? Pouco mais de um quilômetro ali. Monte das Oliveiras. Jesus fala para eles... Não vá muito longe da minha igreja. Fica lá. Tem promessa na minha igreja. É uma ordem. Jesus não pede. Jesus dá uma ordem. É uma ordem. Vá para Jerusalém. E aí Jesus sabe o que faz? Subiu. Não deu nem chance. Eles falaram. Senhor. Mas como é que vai ser isso? Jesus falou. É uma ordem. Volta para Jerusalém. E tu... Subiu. Ó. Aí eles ficaram olhando. Aí até que vieram dois homens vestidos de branco. Seus pamonhas. Vocês vão ficar parados aí até quando? Volta. Tem que voltar. Fala para o seu irmão. Quando Jesus dá uma ordem, tem que voltar. Aliás. Quando Jesus dá uma ordem, tem que cumprir. Tem que obedecer. Ele é Deus. Olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão. Fala para ele. Ele ainda continua sendo Deus. Escuta. Eu gosto de encenar. Volta. Agora. Como é que nós vamos voltar? Eles estavam... Diz a Bíblia que eles estavam com medo dos judeus. Lucas. Evangelho de Lucas fala isso. Como é que nós vamos voltar? Mas é uma ordem. Tem que voltar. Eu imagino que eles escolheram a madrugada. Está todo mundo dormindo, né? Onde nós vamos esconder? Não sei. E agora? Está falando alto. Fala abaixo. Ah, eu tenho uma ideia. Lembra lá? A sala do cenáculo? A última ceia foi lá. Lá ninguém viu a gente. É até bom que lá é no segundo andar. É melhor para esconder. Boa. Vamos para lá. Raízes. Segundo andar. Subiram. Para a sala do cenáculo. Diz a palavra. Eles trancaram as portas, janelas daquele lugar. Fechou tudo. Porque eles estavam morrendo de medo. Fecharam tudo. Estavam ali trancados. Perseverantes. Na oração. Estavam todos ali. No andar de cima. Onde costumavam ficar. Versículo 14. Todos eles. Unânimes. Perseveraram. Perseveravam. Na oração. Eles estavam na sala do cenáculo. No andar de cima. No andar superior. Meu irmão. Você tem que sair do patamar que você está. Seja você no grau de espiritualidade que você estiver. A palavra de Deus hoje é uma ordem para você. Suba um degrau. Suba para o andar de cima. Vai para o andar superior. Não fique aonde você está. Você veio para este retiro. Você veio para este lugar. Para calcar degraus espirituais na tua vida. Você não pode voltar para a tua casa. Para a tua cidade. Para a tua diocese. Do mesmo jeito que você saiu de lá. Meu irmão. Se você já saiu de lá. Fogo médio. Você vai voltar fogo alto. Se voltou fogo alto. Se você saiu fogo alto. Você vai voltar fogo altíssimo. Se saiu fogo altíssimo. Você vai sair fogo extravagante. É fogo para todo lado. Você tem que ultrapassar os limites da tua espiritualidade. Não fica. Não fica onde você está. Suba para o andar de cima. E eles ali orando. Os churis. Eles estavam nos churis. E pedindo. Vem dançar com a gente. Quarto homem. Cadê o quarto homem que não vem logo? E eles ali. E pai. E orando. E orando. E orando. E orando. Diz a Bíblia. Que de repente. Como se soprasse um vento impetuoso. Oh meu Deus do céu. Oh que é isso? Oh Hugo. Oh meu Deus. Oh meu querido. Por que que tem que ser assim? Não faz isso comigo não Espírito Santo. Por que que ele não vem numa aguinha? Por que que ele não vem numa brisa suave Hugo? Por que que ele fez isso comigo? Por que que ele não fez com aquele dia. Que ele veio em Jesus. Numa pombinha. Não. Ele veio. Ai querido. Ele veio. Como é que ele veio? Diz a Bíblia. Que ele escolheu o jeito dele vir. Sabe como é que ele veio? Ele veio. Você conhece o furacão Katrina? Alguém viu falar do furacão Katrina nos Estados Unidos? Ei. Furacão Katrina foi brisa leve do que foi o Espírito Santo em Pentecoste. Na sala do cenáculo. Ele veio com tudo. Foi muito barulho. Diz a Bíblia. Que foi muito barulho. Ei. Eu recebi uma mensagem ali agora. Falando que isso aqui é histeria pura. Que isso aqui é barulho puro. Que não tem conversão. Que não muda jovem. Que nós só fazemos barulho. Ei. Chupa essa satanás. Eu saí de um barulho como esse aqui. Eu saí de um barulho como esse aqui. Eu fui alguém. Entregue ao mundo das drogas. Do alcoolismo. Da prostituição. Do adultério. Eu roubei. Eu fui preso. Ei. Eu entrei no meio de doido como esse aqui. E larguei tudo na igreja. E nasci de novo. Acaso não sabeis que eu sou o filho da Imaculada. Eu nasci para ser diferente. Eu mudei de vida. Ei querido. Há quase 25 anos atrás. Não foi 25 dias. Eu mudei de vida. Entende? Cuidado com o que falam. Sabe o que falaram ali? Que você não vai mudar de vida. O Hugo viu a mensagem lá. Mandou para mim e para ele. A sua responsabilidade é muito grande, jovem. Você não está aqui à toa, não. Eles orando. O churis. Aí o vento vem. Mas como pode? Ele já estava com medo, né? Deixa eu pôr essa água aqui. Senão vamos olhar na vida. Eles já estavam com medo. Aí de repente vem. Por que o Espírito Santo fez isso? Ai meu Deus. Que barulho é esse? Que vento é esse? Eu imagino que naquela hora. Desceu tudo. Essa parte a Bíblia não conta. Mas o medo. Ai. E ali. Ai. Ai. De repente. Para piorar a situação. O que acontece? Uma bola de fogo entra no lugar. Isso não está na Bíblia, Betinho. Não está, não. Mas eu sou. Membro. De um corpo místico. Que é a igreja. De Jesus. A igreja. Que eu sirvo. A igreja que eu nasci de novo. É a igreja dos mistérios. Tem gente que um dia alguém falou para mim. Ei. Sua igreja é muito fria. Você tem que ir na minha igreja. Você tem que ver os mistérios que tem na minha igreja. Cada revelação que o meu pastor faz. É cada mistério que você fica doido, irmão. Você tem que ver lá. Ei. Oh, querido. Você quer falar de mistério comigo? Mistério comigo? Para falar. Para começar a falar de mistério comigo. Primeiro, o cabra tem que acreditar na intercessão dos santos e da Virgem Maria. Aí tem mistério, meu irmão. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Isso é só para quem tem mistério. Quem vive mistério. Aí tem uma mística na igreja. Maria Voltorta. Ela teve a revelação do que aconteceu na sala do cenáculo. Ai, que maravilha. Eu gosto de cenar. Uma bola de fogo entrou na sala do cenáculo. Eles já estavam com medo. Diz Maria Voltorta que a bola de fogo tinha uma forma de um globo. E ela foi percorrendo toda a sala do cenáculo. Como quem procurava alguém. Ela queria pegar alguém de cheio. E a bola de fogo foi percorrendo toda a sala do cenáculo. Diz Maria Voltorta que ela foi, e foi, e foi, e foi, e foi, e foi procurando alguém. É ele. É ele. Não é ele. Passou. E a bola de fogo foi passando. E foi passando. É eles. Não são eles. E foi passando. E procurou um. E procurou outro. E tentava. Achei. A bola de fogo não. E aí a bola de fogo procurava e não achava. Ela percorreu toda a sala do cenáculo. Quem é que a bola de fogo está procurando? E a bola de fogo olha para o lado. Olha para o outro. Vai num canto. Vai no outro. Quem é? Ah. Achei o marco. Eu sei. Irmão. Não é. Não é. A bola de fogo não queria você. E a bola de fogo foi rodando toda a sala do cenáculo. Diz Maria Valtorta. Diz Maria Valtorta que de repente a bola de fogo viu alguém lá no cantinho. Ela estava no canto dela. Ali. Do jeitinho. Do jeitinho dela de ser. Diz Maria Valtorta que a bola de fogo mirou em cheio. A cabeça. É lá. É lá. É lá. Encontrei. Ah, eu achei. É ela. Eu vou. Eu vou. Eu vou. E a bola de fogo foi. E a bola de fogo foi. Não, 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 não. A bola. Para a tristeza. Para a tristeza da bola de fogo. A bola de fogo não conseguiu entrar. Então diz Maria Valtorta que a bola de fogo mirou de novo. Agora foi com mais força. E a bola de fogo foi. E foi. E foi. E foi. Na cabeça agora vai. E voltou. E voltou de novo. A bola de fogo insistia várias vezes. E tentava entrar na virgem. Mas não conseguia. Tentava. Não ia. Tentava. Não ia. Diz Maria Valtorta. Que mais ou menos. Um palmo. Ou dois palmos assim. Acima da cabeça da virgem. A bola de fogo ficou. Como que tentava passar. E não conseguia. Tentava. E não conseguia. Ah, meu Deus. Por que é que a bola de fogo não entrava? Por que é que a bola de fogo não entrava? Não conseguia entrar. Ei, meu irmão. Eu queria estender mais. Mas eu não posso. Eu vou ser bem simples. Simples aqui. E objetivo com você. Sabe por que é que a bola de fogo não entrava na virgem? Sabe por que é que a bola de fogo não conseguiu penetrar na virgem? Porque ela. Sabe quem é ela? Gabriel já disse. Ave. Tá pouco. Ave. Isso é vazio. Ave. 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 Plena de graça. É diferente. O original fala. Tá vendo o latim? Como que a gente reza no latim? Ave. Gratia. Plena. Ela é plena. É diferente de cheio. A nossa tradução empobrece um pouco o original. Ela é Gabriel. Quem é Gabriel? Gabriel é um... E qual classe que ele está nos anjos? Ele é quem? Arcanjo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente que fala que ela é uma mulher qualquer. Tá morta esperando Jesus ressuscitar. É ou não é? Tem gente que fala isso. Sim ou não? Que ela é uma mulher como nós. Como as outras mulheres. Sim ou não? Você já ouviu alguém falar isso? Só pra começar. Quando alguém no Antigo Testamento. Recebia a visita de um anjo. Ele. Morria. Ou quase morria. Porque a visita de um anjo. Não é uma visita qualquer. Amém? Gideão. Gideão diz que... A palavra aqui, Gideão. Eu vou morrer. O anjo apareceu pra mim. E ele é um valente guerreiro. O Gideão. E diz que ele ficou pra morrer. Quando o anjo apareceu pra ele. E ó. Foi um anjinho qualquer que apareceu pra ele. Não foi um arcanjo. Não foi um arcanjo não, meu irmão. Sabe quem foi visitar a Maria? Fala pro seu irmão. Gabriel. Agora entenda o mistério aqui. Quando Gabriel entra na casa da virgem. Ó, gente. Foi exatamente isso. A Bíblia não fala. Mas pela... Pela palavra você percebe. Maria tá lá. Nossa mãe. A Imaculada. Fazendo as coisas dela. Como... De praxe. Uma dona de casa. Virtuosa. Chega um arcanjo. Imagina. As asas. Aquele anjo. Poderoso. Poderoso. Pensa no anjo poderoso. É Gabriel, meu irmão. Não é qualquer um. Ele entra. Recolhe as asinhas. As asas. Olha a cena. A virgem pra ele. Hã? O que você tá fazendo aqui? A Bíblia não fala isso. Mas é mais ou menos isso que aconteceu. Ela nem ligou. Por que que eu sei que ela nem ligou? Porque... Na sequência, Gabriel fala. Ave plena de graça. Aí diz a Bíblia que Maria fica... Perturbada. Ela fica tensa. Com o quê? Com as palavras de Gabriel. Não com a presença dele. Por que que ela se perturba com as palavras de Gabriel? Porque o arcanjo Gabriel está trazendo a ela a revelação da natureza da Virgem Maria. Ela, segundo Gabriel, ela não é uma mulher qualquer. Segundo o arcanjo Gabriel, ela é a plena de graça. Ela é a repleta da graça. Sabe o que está acontecendo? Ela sabe o peso, porque ela é extremamente conhecedora da palavra. Sabe o que Maria Voltorta fala? Que quando a Virgem era criança, ela tinha um sonho, meu irmão. Você que é protestante, que vai ouvir esta pregação. Você que está aqui, que está ouvindo esta pregação. Sabe qual era o sonho da Virgem Maria quando criança? Porque ela era extremamente conhecedora das Sagradas Escrituras. O sonho dela, segundo Maria Voltorta, era um dia poder conhecer a mãe do seu Senhor. Que humildade é essa? Ela queria conhecer a mãe do Senhor. Agora Gabriel está falando aí. Ave plena de graça. O Senhor é contigo. Por que que ela não é uma mulher qualquer? Aqui eu quero começar a pregar. Ô Hugo, eu não sei como é que dá o tempo não. Mas eu vou começar agora. Por que que ela não é uma mulher qualquer? Porque eu aprendi com o Monsenhor Jonas. Ela é a primeira das criaturas. Heresia! Você está falando? Então foi o Monsenhor Jonas que escreveu o primeiro. Mas não é. Não é heresia. E aí nós vamos para a teologia e Bíblia. Já que um gosta de teologia e o outro gosta de Bíblia. Então vamos. Por que que ela é a primeira das criaturas? Que é isso? Primeiro é Jesus. Jesus não é a criatura. Jesus é Deus. Chupa essa, Satanás. Ele é criador. A minha Bíblia diz em Colossenses capítulo 1. Que Jesus é o Deus visível do Deus invisível. Ele existe antes de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Sem Ele, nada foi feito. O Evangelho de João capítulo 1 também fala isso. Que Ele era o Verbo. O Verbo era Deus. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo se fez... Carme. Presta atenção. Se Jesus já existe. Desde a eternidade dos tempos. Se Ele. O Deus Filho. É. Antes de tudo. Tudo foi feito por Ele. E para Ele. Sem Ele, nada foi feito. Jesus. Para se tornar carne. Ele precisa de quem? De uma carne. E esta carne se chama Maria. Por isso. Ela é a primeira das criaturas. Se Ele existe antes de tudo. A primeira coisa que Deus tinha que criar. Era o quê? A mãe do Filho de Deus. Que é a Virgem Maria. Agora entenda uma coisa. Jesus é o Verbo que se fez carne. Gabriel está dizendo. Ei, ave plena de graça. O Senhor é contigo. Maria fica perturbada. Porque ela sabe o peso dessa palavra. Que o arcanjo Gabriel está trazendo para ela. O que você está querendo dizer, Gabriel? Plena da graça. Ei, eu vou sintetizar aqui. Aquilo que São Bernardo disse. Você quer saber, meu irmão? Se ela é uma mulher qualquer. São Bernardo disse. Que Deus juntou todas as águas do céu. E fez o mar. Juntou todas as graças do céu. E fez Maria. Ela é toda a graça do céu. Essa é a natureza da Virgem Maria. Deus juntou toda a graça do céu. Aí Gabriel vai explicar. Ei, mulher. Deus procurou graça na terra. E Ele encontrou em ti. Encontraste graça diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus precisa fecundar um ventre. E esse ventre só pode ser o seu. Porque você é a totalidade das graças do céu. Ela é plena da graça. Escuta uma coisa. Eu estava rezando ali. O Espírito Santo vem e me revelou. Ali. Ele revelou para mim ali. Que para fecundar. O leão. O cordeiro. Ele precisou de um trono. O trono. É o ventre da Virgem Maria. O cordeiro. O leão. O trono. É o ventre da Virgem Maria. Sabe, meu irmão. Jesus é a cabeça do corpo místico. Que é a igreja. Vai dizer o livro. A carta é escrita aos Efésios. Colossenses capítulo 1. Primeiro Coríntios capítulo 12. Ele é a cabeça de um corpo místico. Que somos nós. Ele é. Cabeça. E você e eu somos um corpo. Místico. Ela gerou a cabeça. No ventre. Agora. Ela está gerando o corpo. Escuta. Para quem fala. Que ela teve outros filhos. Que esses irmãos aqui. Eram irmãos de sangue de Jesus. Eu tenho uma resposta para você hoje. Que o Espírito me revelou ali também. Ei, meu irmão. O Espírito Santo não mudou. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo esposo. Da esposa. Ele não traiu a Virgem. E tampouco ela traiu ele. Do mesmo jeito. Que ele gerou no ventre. A cabeça. Ele continua gerando. O corpo místico. Que a igreja no ventre de Maria. Então. A Virgem era Virgem. Ela ainda continua Virgem. E vai permanecer Virgem. Para todos sempre. Porque o Espírito Santo. Não habita em qualquer lugar. É por isso que ela está gerando. O avivamento. Não tem como pensar em Espírito Santo. Ou melhor. Não tem como pensar em vida. Jesus vai dizer que Ele é o caminho. A verdade. A vida. Não tem como pensar no caminho. Na verdade. E na vida. Se não for. Se não for pela ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo. Não consegue gerar Jesus. Se não for pelo ventre da Virgem Maria. Porque ela é a plena da graça. Você entende isso? O avivamento. Tem que passar pelas mãos de Maria. Meu irmão. Ela não estava na sala do cenáculo. Só para fazer número. É impossível pensar em avivamento. Sem pensar primeiro. Que Ele tem que passar por ela. A humanidade só teve Jesus. Porque o Espírito Santo. Teve um ventre para fecundar. O ventre da Virgem. Outro dia. Assistindo a canção nova. Padre Joãozinho. Quem conhece o Padre Joãozinho aí? O mais famoso dos antigos. E nenhuma família. Conhece o Padre? Padre Zezinho, gente. Desculpa. É porque tem dois, né? Quem conhece o Padre Zezinho? Foi até bom que agora vocês lembraram meu irmão. O Zezinho, na canção nova. Na televisão. Ele falou assim. Olha carismáticos. Eu passei muitos anos tentando entender vocês. Essa loucura suas aí. Eu não consegui. E aí o Padre Zezinho. Levantou um livro. E falou assim. Sabe onde eu fui entender vocês? Nesse livro. E levantou o livro assim na televisão. Sabe o que esse livro fala? Sabe o que ele fala do livro? O Padre Zezinho. Esse livro aqui foi escrito. Por um pastor protestante americano. Ele chama. O século do avivamento. O século do Espírito Santo. O livro é dessa grossura. Eu comprei o livro. Fui atrás. E comprei o livro. Ô gente. O pastor americano. Protestante. Ele fala. Mais de 40 páginas. A respeito da renovação carismática católica. Eu vou dizer para vocês. Nem os carismáticos. No Brasil. Sabe tanto da renovação. Quanto esse pastor. Ele estudou tudo. Da renovação. E ele fala. De todos os avivamentos. Que aconteceram no século passado. Na igreja protestante. De vários. Ele vai citando os mais importantes. Por isso que o livro é muito grosso. E ele fala. De um avivamento. Que aconteceu. Dentro da igreja católica. Romana. Ele fala. Que esse avivamento. É um fenômeno. Chamado. Renovação carismática católica. E novas comunidades. Mas sabe o que ele fala? Todos os avivamentos. Que aconteceram. No século passado. Século XX. Começaram. A partir de uma madre. De dentro da igreja católica romana. Chamada. Helena Guerra. Ele diz assim. Ela escreveu algumas cartas. Para o Papa. Papa da ocasião. Papa Leão XIII. E o Papa da igreja católica romana. Começou a pedir. Para as igrejas. As paróquias do mundo inteiro. Que abrisse. Para a ação do Espírito Santo. E ali. Foi o suficiente. Para começar. Um poderoso. Avivamento na terra. Ei meu irmão. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que todo avivamento. Que acontece lá fora. É fruto da igreja católica. Tem que passar pelas mãos da Virgem Maria. Tem que passar pelas mãos da Virgem Maria. Ele está assumindo. Que tudo que aconteceu ali. Começou dentro da igreja católica romana. Por isso que eu falo meu irmão. Se alguém vive avivamento aí fora. O avivamento genuíno acontece primeiro dentro da igreja do Senhor. Dá um amém aí. No dia. Nós vamos rezar agora. Já está na hora. Nós fazemos muitos atos proféticos na nossa comunidade. Muitos. E um dia de madrugada. O Senhor nos levou. A orar pela nossa cidade contagem. Tem fogo aí? Deus levou a gente para a porta da prefeitura. Duas horas da manhã. Sabe para quem meu irmão? Para pedir avivamento. Para a cidade contagem. Um monte de doido. Desequilibrado. Igual vocês estão vendo aqui. Na porta da prefeitura. Duas horas da manhã. Pedindo Deus incendie a cidade contagem. Aviva a cidade contagem. E nós vamos pedindo avivamento. Para todas as casas. Avivamento para todas as pessoas da cidade. E lá na porta da prefeitura. Num frio básico como esse. E nós querendo esquentar. Deus manda fogo. Ah Deus aviva. Aviva, 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 aviva. Aí. Quando eu assustei. Um já estava dando soco no chão. O outro dando soco no ar. O outro já batendo. E pai. Todo mundo doido. E muito fogo. Muito fogo. A Josi. A Josi. Cadê a Josi? A Josi estava lá nesse dia. A Josi é da célula de vocês. A Josi estava lá. Nesse dia. E o fogo caindo, gente. Quando nós estávamos no auge do fogo. Sabe quem aparece? O segurança. O colete escrito assim. Segurança. E ele. Ah, psst. Pssst. Para parar com isso aí. O que é isso aí? Olha, irmão. Nós estamos rezando. Ele. O quê? A gente está rezando. Ele. Primeiro que o horário é impróprio para tanto barulho. E segundo. Que vocês são tudo idólatra. Queima ele. Queima ele. Ah. Como é que é? Isso mesmo que vocês ouviram? Vocês não falaram que está rezando? É. Estamos rezando. Vocês são tudo idólatra. Mas por quê? Vocês adoram imagem? Oh. Vocês adoram a Maria? Oh. A igreja de vocês se batiza criança? Oh. A Bíblia de vocês tem sete livros a mais? Oh. Meu cara é um exegeta. Aí juntou. Cléber. Nayara. Cléo. Jorge. E companhia limitada. E rajada de Bíblia no homem. E eles falavam. De cá. E o homem rebatia. De lá. Eu fiquei no meu cantinho. Eu falei. Eu não vou nem entrar. Não vai ter nem graça. Mas não adiantava. Ele falava de lá. Os meninos rebatiam de cá. Os meninos falavam de cá. Ele rebatia de lá. E eu lá. E o tempo passa. E nada. E vai. E vem. De repente. Sabe quem chega? O Espírito Santo. Fogo. Espírito Santo. Ei filho. Tudo bem? Falei. Estava né? Espírito Santo. Ele. Por que filho? Eu disse. Estava fogo alto aí. Esse abençoado. Desse segurança. Mandou a gente parar. A culpa é do Senhor. Ele disse. Minha por que? Eu falei. O Senhor mandou a gente obedecer as autoridades aqui na terra. Tem que obedecer as segurançazinhas agora. O Espírito Santo falou. Você não estava gostando? Eu falei. Eu estava. Ele. Eu também. Falei. Você vai parar. Eu falei para ele. Se o Senhor quiser. Não. Falei. Então vamos junto. Eu olhei. Chamei os meninos. Vem cá gente. Todo mundo. Eu olhei nos olhos do abençoado. Falei. Querido. Chama a polícia lá. Porque o fogo mesmo vai começar a cair aqui agora. Ai. Ai. Nós fomos ficando doidos. Fomos ficando doidos. Ai. Eu quero é mais fogo. Eu quero mais avivamento. Eu quero é mais. Ai. Não ficamos doidos. Ai. Eu comecei a pular. Deus. Manda fogo. Aviva essa cidade. Ai. Deus. Entra agora na prefeitura. Pega tudo que não presta. Queima tudo Deus. A prefeitura era administrada por um partido que só Deus. Eu falava. Queima tudo também. Pega a prefeita. Pega todo mundo. E eu falava. Deus. Agora vai na cama municipal. E ele lá em pé olhando. De repente ele perguntou. Peraí. Vocês conhecem aquela música assim? Pá. E cantou uma música. Da Cassiane. Protestante. Falei. Eu não conheço não. Ai um irmão nosso conhecia. E cantou com ele. Ai eu. Pá. De repente o Espírito Santo veio. Eu falei. Irmão. Eu tenho uma outra. Canta essa com nós. Ai ele cantou. Nossa. Essa é linda. É linda. E ai. Vem cá irmão. Passe por favor. E de repente. Nossa ali orando. E ele cantando. De colete e tudo. A Josi estava lá. De colete e tudo. E pá. E tal. E orando. E o fogo alto. Pá. 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 De repente. Quando eu assustei. Ele lá com as mãos para o alto. E ele cantando com a gente. Quando eu olhei. Ele já estava chorando. A lágrima descendo nos olhos dele. Ai eu assustei. E o irmão nosso. Veio. E tufo com a mão na cabeça. Ai veio a Daniela. A minha esposa. Tufo com a mão no ombro. Eu falei. O que? Eu não vou perder a oportunidade. E tufo com a mão no peito dele. Escuta. Eu tenho uma foto. Eu mando nas redes sociais. Para quem quiser. E ele lá orando. E o fogo alto. Eu com a mão no peito. Eu com a mão no ombro. A Daniela com a mão no peito. E o nosso irmão com a mão na cabeça. E lá. E o xalabassore. E o xúria com a mena alta. E ele lá chorando. E a pá. E o fogo alto. E ele lá chorando. Ai de repente. Ele falou. Eu tô sentindo um fogo. Eu tô sentindo um fogo. E o fogo subia nos pés dele. Ele tá falando. Eu tô sentindo um fogo. Tá subindo. Ai de repente. Ele perguntou. Peraí. Vocês são católicos mesmo? Eu falei. É católico. Agora aguenta querido. E é debaixo do fogo. E o fogo caindo. E o fogo caindo. E ele lá. Que fogo é esse? E nós orando. E nós orando. E de repente. Ele falou. O fogo tá subindo. Quando eu assustei. Ele já estava igual a gente aqui. Ele tava pulando. E ele pulava. E ele pulava. E a gente orava junto. E o fogo caía. Ei. Aquele abençoado. Chegou ali de madrugada. Falando que nós éramos idólatra. Chegou ali falando que nós adorávamos a Virgem Maria. Chegou ali falando que nós adorávamos imagem. Chegou ali falando que a nossa Bíblia tinha sete livros a mais. Ele chegou ali falando que a nossa igreja tava errada. Porque batizava a criança. Ei. Ele julgava a igreja católica na lata do lixo. Ele chegou ali de madrugada. Julgando a nossa igreja na boca. Julgando a nossa igreja em tudo aquilo que não presta. Ele falava que nós éramos uma Babilônia só. Chegou ali de madrugada. Falando essa bobageada toda. Saiu dali querido. Fazendo o nome do Pai. E rezando a Virgem Maria. Foi batizado com fogo. Ele falava assim. Que fogo é esse? Esse fogo é oriundo da igreja católica apostólica romana. A igreja do fogo. A igreja do avivamento. Ele disse. Eu nunca pus o pé dentro de uma igreja católica. Eu falei pra ele. Pois hoje. E hoje nós pegamos leve com você. Que você está chegando. É. Não tem avivamento. Se não passa. Pelas mãos. Da Virgem Maria. Eu mudei de vida. O que caracteriza uma pessoa. Que foi batizada no Espírito Santo. A vida. Se mudou de vida. Você foi batizada. Isso é avivamento. Se você mudou de vida. Você foi avivado. E aí você gera um avivamento sobrenatural. Nós estamos esperando. Antes da vinda de Jesus. A terra vai conhecer o Espírito Santo de verdade.